o andar de máscara entendeu que tá tendo novo surto da gripe aí diz que esse pois é pega os véi e e agora a lapada grande vamos para a rua trabalhar fazer público fazer umas propaganda entendeu leva eles dois hoje para trabalhar primeiro tomar um café né pode ser tomar um cafezinho aí depois vai trabalhar agora tá tão grande a bunda dele hoje espera ele tem que se sentar bater papo o café expresso querido vão e oi 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 olha aí querido para começar o publi agradando ele obrigado viu aqui é um para um e outro para outro porque eu estou de dieta e vai ficar só com cafezinho obrigado é o preço comer quando ele tem que ver o preço ele nem como é assim que vai pagar 45 reais então de queijo viu bora agora eu vou lhe levar no médico entendeu para o seu fazer as consultas o senhor vai pagar a consulta vai pagar todo o tratamento as medicação para ver se o melhora e você me deixa lá em casa vou me vestir uma cubinha porque eu quero sem cueca sem nada sem cueca nem não vai querer olhar seu bilau não mas eu quero mostrar para que ele viu que foi nele esse aí meu amigo já foi já era é finado mas tem remédio para tudo ele não pode sumir aí ele tá sumido tá como é que só faz para achar ele acendo uma uma lamparina uma lanterna e sai com uma pinça até achar até achar por mim quando eu puxo